Música Música Lugar o tempo de mal em qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador tem uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os filhos cresceram no campo E o Senhor nosso Deus Nos tem alimentado para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Boa noite.